Olá você que acompanha nosso canal, vamos mostrar aqui uma curiosidade, para quem está chegando na cidade de Juazeiro, antes do perímetro urbano, você vai dar de encontro a estátua de uma carranca, um monumento que representa o rio São Francisco. Ela está localizada nas margens da BR-407, para quem vem de Salvador fica à sua direita, após o distrito de Carnaíba. Ela está localizada aqui no local até inusitado, se tratar aqui de uma área de sequeiro, mais mais das acatingas, que é a nossa vegetação aqui, do nosso semiárido. Essa carranca tem em torno de 2 a 3 metros de altura, construída aqui na década de 80. E ela dá as boas-vindas para quem está chegando na cidade de Juazeiro. Às vezes que alguém chega de ônibus, de carro, ou de qualquer forma, e encontra com a carranca aqui, que é conhecida como cabeça de cavalo, é sinal de que já está chegando na cidade de Juazeiro. Aqui tem esse formato aqui, cabeça de cavalo, não sabemos qual é a intenção de quem construiu, mas é que na verdade existem vários perfis, várias formas de carrancas. Essa aqui é uma delas. Estamos verificando aqui que a tinta aqui está bastante ressecada, e estamos passando, nesse momento, por um período de estiagem. Já já chega as famosas chuvas aqui do nosso sertão. Então, como eu falei em outros vídeos, a carranca é um símbolo da navegação, que era muito utilizada nas proas das canoas para afastar os maus espíritos das águas do Velho Chico, para evitar acidentes e naufrágios. Atualmente, as carrancas são muito utilizadas em comércios, em residências, já no sentido de afastar a inveja e o mal-olhado. Então, aqui, para você chegar aqui no monumento da carranca, aqui é um pouco de difícil acesso, devido a vegetação da caatinga, é bastante espinhosa, mas com um jeito você chega até o topo aqui do monumento da carranca, e para você tirar a sua selfie, uma foto para deixar de lembrança. Então, como eu falei para vocês, para chegar até o topo aqui do monumento da carranca, você passa por uma pequena trilha ecológica, aqui por dentro da caatinga, mas vale a pena fazer esse esforço aqui, até um passeio diferente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, mostrando aqui a cabeça de cavalo, a famosa carranca aqui da BR-407. Para você que é da região aqui e mora em outros estados ou em outros países, espero que tenham matado aí a saudade dessa carranca. Nosso muito obrigado por assistir mais um vídeo, você que não é inscrito, aproveita esse momento aí e se inscreva, que você vai ver muita coisa ainda interessante aqui no nosso canal. Nosso muito obrigado e um grande abraço, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho